Olá a todos os amigos de Santos Isabel, estou aqui com o Capitão Pelegrini, nosso comandante da Polícia Militar de Santos Isabel e ele veio nos oferecer o apoio para as barreiras sanitárias que nós estaremos fazendo sábado e domingo aqui na entrada da cidade. Meus parabéns para vocês sabelentes que estão entendendo a magnitude do problema, a magnitude de sabermos que nós temos que unidos vencer a Covid. Para você que está dando sangue, fechando seu comércio, tenha paciência, isso aqui vai passar. Mas vai passar como? Com a colaboração de todos. A barreira sanitária terá o objetivo de inibir a entrada desordenada para a cidade. Nós não vamos tolerar as aglomerações. É isso, né, Capitão? Isso, a gente está sempre à disposição, juntamente com o Conselho Tutelar, a violência sanitária, estaremos fiscalizando. Sempre em prol do trabalhador, do comerciante, do cidadão de bem, que está entendendo que em festa clandestina sempre cabe mais um, mas na UTI não cabe. Exatamente. É uma luta da vida contra a morte. Então nós temos que cada um colocar a sua parceira de contribuição, porque sozinhos não vamos vencer. Nós precisamos vencer com a sua ajuda. Conte conosco.